Mistério na morte de um adolescente no bairro Altinópolis, em governo do Vladares. Ninguém viu, ninguém ouviu e ninguém sabe falar a respeito, né? Segundo o boletim de ocorrência, no corpo havia marcas de violência provocadas por disparos de arma de fogo. O Ivan Duarte, nosso repórter, e o Elton Cunha, eles acompanharam a apuração desse caso e trazem uma reportagem aqui. Pode balançar. O crime aconteceu nessa casa abandonada. Para chegar ao local, é preciso passar por um beco estreito e lateral a rua Travessa Alto Boa Vista, no bairro Altinópolis. Durante o andamento da ocorrência, a vítima ainda não havia sido identificada. No braço dela, havia uma tatuagem que dizia, abre aspas, sempre fui sonhador e isso que me mantém vivo, fecha aspas. Moradores e pessoas que passaram pelo endereço em que tudo aconteceu, estavam assustados e não quiseram gravar entrevista. O que se sabe até agora é que a pessoa que morreu é do sexo masculino. Repare que para acessar a casa, é preciso passar por uma trilha com vários obstáculos, inclusive pneus no chão, lixo, mato e galhos. Muito mato mesmo, tudo sujo por aqui. As questões intrigantes são, por que uma pessoa viria aqui embaixo, já que o ambiente é sujo e não tem ninguém morando por aqui? Alguém teria trazido intencionalmente a vítima ao imóvel para matá-la? São perguntas que a Polícia Civil vai investigar para descobrir as respostas. A perícia da Polícia Civil constatou perfurações no corpo da vítima. Os ferimentos foram causados por disparos de arma de fogo. Os peritos tentaram encontrar os projéteis na residência, inclusive escavaram a superfície da terra, uma vez que os tiros podem ter sido efetuados da janela e de cima para baixo. No entanto, nada foi localizado. Os bombeiros foram acionados para auxiliar na retirada do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Cordas foram amarradas em troncos de árvores e serviram como apoio durante o resgate. Foi identificado o corpo do adolescente morto dentro desta casa abandonada no bairro Altinópolis, que o Ivan acabou de contar, né? Trata-se de Lucas Clemente da Silva Brum, de 16 anos. Gente, impressionante, né? Impressionante como é que essa matança aqui na nossa região vai baixando a idade, né? Que coisa trágica, meu Deus.